Essa é a história de um novo herói Cabelos cumpridos a rolar no vento Pela estrada no sertaneado Tavado no peito a sombra de um tacão Tinha um sonho e não morra Fazer seu caminhão voar nas ruas Mas enquanto isso mais traz Saudade 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 Essa é a história de um novo herói Cabelos cumpridos a rolar no vento Pela estrada no sertaneado Tavado no peito a sombra de um tacão Tinha um sonho e não morra Pela estrada no capão Tavado no carval